Há dois anos que ele foi embora e me dói muito falar desse momento que eu perdi ele. Eu amava meu filho, eu dava minha vida se fosse preciso cuidar dele. Mas acho que Deus sabe de todas as coisas, né? Mas graças a Deus que eu fiquei com o Tiago, né? É impossível dizer que sempre os avós poderão adotar os netos. Não. Depende muito do caso concreto, de todas as circunstâncias. A tese jurídica é de que sempre o juiz vai interpretar aquela regra de acordo com o seu fim social. É assim que os juízes fazem sempre que se deparam com uma situação muito delicada. Legenda Adriana Zanotto